Música Se eu tiver a linguagem em cima, se eu tiver a escala menor primitiva ou natural. Essa escala menor, ela gera, nesse sol, uma 9ª bemol, uma 9ª aumentada, uma 7ª, uma 5ª aumentada, uma 4ª e uma 3ª menor. Que na verdade é a 3ª menor, como a gente está botando um acorde maior com 7ª, essa 3ª menor vai soar como uma 9ª aumentada. Então, se eu pegar uma sequência disso aqui, Dó, se eu dou no Dó e quero preparar o D menor, dou um A com 7ª, não é isso? Vou preparar um Ré menor, Ré menor. Meu Alfa ainda não é Ré, meu Alfa é o Dó. De novo, Sol com 7ª. Voltei para o Dó maior. Meu Alfa é esse. Resolvi. Se eu fizer uma música assim, tu vai ficar aflito que cheguei a próxima aula para eu fazer. Porque você vai querer a resolução disso, não chega faltando alguma coisa. Eu vou esperar. Então, meu Alfa não é Ré, meu Alfa é voltar para o Dó de novo. Então, essa sequência que está aqui nesse gésinho aqui de 2, 5, 1, a música, ela gira em torno de 2, 5, 1. O 2 de um tom maior, eu tenho um campo harmônico que é Ré, Dó com 7ª maior, Ré menor com 7ª, Mi menor com 7ª, Fá com 7ª maior, Sol com 7ª, Lá menor com 7ª, E o Si menor com 7ª, Mi quinta bemol, o famoso meio diminuto, né? Todo mundo conhece isso. Então, o 2 do tom da fundamental é Ré, Sol e Dó. O 2 do relativo é Si menor com 7ª, Mi quinta bemol e Lá menor. Por que eu não vi pelo Mi menor? Fazia parte do campo harmônico, porque esse Mi quinta bemol, ele veio com uma dominante preparando o Lá menor. Então, uma sequência menor, ela tem meio diminuto, 2, 5, 1. E uma sequência maior, ela tem 2, 5, 1. Normal. Todo mundo sabe desse, né? Que é só do meio diminuto e tal. Então, como eu faço 2, 5, 1 para maior, eu posso pegar e pensar como esse quinto vai me ligar para maior ou menor, eu vou pensar aqui, em vez de botar Ré menor, vou botar meio diminuto. Em vez de botar, aí eu venho só com 0, aí na resolução eu resolvi para maior. Então, ele vai ficar Vou jogar a harmonia fazendo isso, e eu vou botar meio diminuto. E para resolver, e vou trabalhar tudo isso em cima de Dó menor, mas essa sequência é maior. Mas só por causa desse acorde maior com século aqui, eu só vou chegar para o maior mesmo quando eu chegar no acorde alfa. Aqui é o outro. Está excelente. Vem. Pelo diminuto. Papai, Dó menor. Agora vamos mudar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal